Eu só quero um carinho de você Eu fui para o pedacinho E eu vou nos braços Foi me dói Vamos brincar Jornal da família Vamos, vamos, vamos 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 Vamos Você pode fazer o que quiser Você já vai morar Pode acender Sonhos e os anéis Isso não é As legitimacy Você vai morar Eu posso Se me dedico Se queimou ou eu parahen Se tem que dar Você já vai papier A dupla Você não me quer mais Me diz que nunca Música Mas eu te vou falando coisas que não sou Mas a verdade é que eu sou louco de você Eu preciso aceitar que não dá mais Música Será que ela tá com insônia ou mandando um foto sem rua? Música 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 Música